Estava indo para Capitão No Expresso do Alê E uma mina passando mal Fagabundo esperando o neném De repente vem o caldo infernal Vomitando no trem Vomitando no trem Era só macarrão Os menacinhos de carne E os menacinhos de pão Vomitando no trem Vomitando no trem Vomitando no trem Vomitando no trem Aquele caldo fermentou Começou a agitar O pessoal não aguenta Começaram a fumidar Vomitando no trem Era só macarrão Os menacinhos de carne E os menacinhos de pão Vomitando no trem Vomitando no trem Vomitando no trem Vomitando no trem Pois vomitando no trem Vomitando no trem Ela só ganhou Os menacinhos de carne E os menacinhos de pão Vomitando no trem 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 Vomitando no trem